Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, segunda parte do capítulo 11, já recebi alguns testes, estou analisando aqui, tem umas coisas bem bacanas, tá? E em breve vai sair a parte 3, já com a voz definida da Yennefer, ou não, talvez eu faça a voz da Yennefer, é, eu vou fazer ela mais grave ainda, eu vou fazer ela desse jeito assim, eu vou fazer falando desse jeito. É, vocês vão adorar, vai ser bem legal. Geralt, por favor, me beije. Enfim, pessoal, espero que vocês gostem desse capítulo, os links estão na descrição, incluindo o link do canal do meu amigo José, o canal Dublarizando, onde a gente faz algumas dublagens bacaninhas, e em breve vai ter mais, tá bom? Nesta parte do capítulo em breve estará disponível para download em assuntosdeaz.com. Então, tenham um ótimo audiolivro, um beijo. Parte 2 — Pelos deuses! — exclamou o sentinela, recuando e abaixando o lampião. — O que aconteceu com ele? — Deixem-nos passar, meu bom homem. — falou baixinho o bruxo, sustentando Jésquer, encolhido sobre a cela. — Como pode ver, temos pressa. — O sentinela olhou para o rosto pálido e o queixo coberto de sangue do poeta. — Estou vendo! Parece que ele está seriamente ferido, meu senhor! — Temos pressa, repetiu Geralt. — Estamos viajando desde a madrugada. Por favor, deixe-nos passar. — Não podemos — disse outro sentinela. — Só é permitido atravessar os portões do raiar ao pôr do sol. A noite é terminantemente proibido. — Essas são as ordens. Ninguém poderá passar, a não ser que tenha autorização do rei ou do prefeito ou que seja um nobre brazonado. — Jésquer soltou um gemido. Encolheu-se ainda mais. Apoiou a testa na crina do cavalo. Tremeu e fez um esforço vão para vomitar novamente. Sobre o ramificado desenho de sangue coagulado no pescoço da cavalgadura escorreu um novo filete. — Gente! — Falou Geralt o mais calmo possível. — Vocês estão vendo o estado dele. Preciso encontrar alguém que possa curá-lo. Por favor, compreendam nossa situação e deixem-nos passar. — Não adianta insistir — respondeu o guarda, apoiando-se em sua alabarda. — Ordem são ordens. Se eu deixar os senhores passarem, serei amarrado ao pelourinho e expulso da corporação. E aí como é que vou poder alimentar meus filhos? — Não, meu senhor. Não posso permitir. Tire seu companheiro do cavalo e leve-o à sala da barbacã. Nós lhe faremos um curativo e, se for seu destino, ele resistirá até amanhã. Falta pouco para o raiar do dia. — O problema é que não basta um curativo. — Retrocou o bruxo por entre os dentes cerrados. — Ele precisa de um curandeiro, um sacerdote, um médico bem instruído. — De todo modo, o senhor não conseguiria acordar um homem desses no meio da noite? — Falou o segundo guarda. — O máximo que podemos fazer pelos senhores é o que lhe propusemos, levar seu companheiro à sala da barbacã. Assim, os senhores não precisarão ficar no frio da madrugada. A sala é quente e nela há um lugar para deitar o ferido. — Venha. Vamos ajudar o senhor a tirá-lo do cavalo. — A sala da barbacã era mesmo quente, abafada, aconchegante. Labaredas crepitavam alegremente na lareira, atrás da qual cricrilava um grilo. Junto a uma pesada mesa quadrada e cheia de jarros e pratos, estavam sentados três homens. — Perdoem-nos, distintos cavalheiros — disse o guarda que sustentava Jeskia — por virmos perturbá-los. — Espero que os senhores não se oponham. — Este cavalheiro está ferido, de modo que pensei — e pensou bem. Interrompeu um dos homens, erguendo-se e virando para ele um rosto delgado e expressivo. — Coloque-o nesta tarimba. O homem era um elfo, assim como o outro sentado à mesa. Como demonstravam seus trajes, uma mescla da moda humana com a élfica. Ambos eram elfos integrados e assimilados. O terceiro homem, aparentemente o mais velho dos três, era humano e, a julgar pela roupa e pelos cabelos grisalhos cortados de forma adequada ao uso de um elmo, devia ser membro de uma ordem de cavalaria. — Sou Tiríada — apresentou-se o mais alto dos elfos, o de rosto expressivo. Como costumava ocorrer com os representantes do povo antigo, era impossível definir sua idade. Ele tanto poderia ter vinte como cento e vinte anos. — Esse é meu parente Erdil, e este nobre cavaleiro se chama Vratimir. — Um nobre — murmurou Geralt. No entanto, um exame mais minucioso no brasão bordado na túnica do cavaleiro dissipou suas esperanças. Os quartéis do escudo, adornados com lizes de ouro, eram cortados diagonalmente por uma faixa prateada. Vratimir não só era filho ilegítimo, mas também fruto de uma união mista, humana e não humana. Como tal, embora lhe fosse permitido portar um brasão, ele não podia ser considerado um nobre com todos os direitos e, certamente, não dispunha do privilégio de atravessar os portões da cidade após o pôr do sol. — Infelizmente — disse o elfo, a quem não escapara o olhar atento do bruxo — nós também temos de aguardar o amanhecer. A lei não aceita exceções, pelo menos não para alguém como nós. Portanto, juntem-se ao grupo, distinto cavaleiro. — Chamo-me Geralt de Hivia. — Apresentou-se o bruxo. — E não sou um cavaleiro, mas um bruxo. — O que aconteceu com ele? Indagou Tchariadon, apontando para Jeskir, que fora colocado num catre pelos sentinelas. — Parece um caso de intoxicação. — Se for isso, poderei ajudá-lo. — Tenho um excelente remédio. Geralt sentou-se e fez um relato geral do que se passara à beira do rio. Os elfos se entreolharam. O grisalho cavaleiro cuspiu por entre os dentes e enrugou a testa. — Que coisa mais incrível! Falou Tchariadon. — O que poderia ter sido aquilo? — Um gênio saído de um vaso. — Murmurou Vratimir. — Como numa lenda. — Não exatamente. — Observou Geralt apontando para Jeskir, encolhido sobre o catre. — Não conheço lenda alguma que terminasse assim. — Os sintomas desse coitado, explicou Tchariadon, são claramente de natureza mágica. — Temo que meus remédios não sejam de grande valia, mas, pelo menos, poderão minimizar seu sofrimento. — Você lhe deu algo, Geralt? — Somente um elixir contra a dor. — Então venha me ajudar, sustentando a cabeça dele. — Jeskir bebeu com sofriguidão a mistura de vinho com remédio. Engasgou no último gole. Soltou um chiado e cobriu com saliva a almofada de couro. — Eu conheço este homem. — Falou o outro elfo, Erdil. — É Jeskir, trovador e poeta. — Tive a oportunidade de ouvi-lo cantar na corte do rei Edhain, em Cidaris. Um trovador repetiu Tchariadon, olhando para Geralt. — Isso é grave. Muito grave. Os músculos do pescoço e da laringe estão infectados, e já ocorrem mudanças nas pregas vocais. É preciso interromper a ação do feitiço o mais rápido possível. Do contrário, isso poderá tornar-se irreversível. — Quer dizer que ele nunca mais poderá falar? — Falar? — Sim, mas não cantar. Geralt, sem dizer uma palavra, sentou-se à mesa, apoiando a testa sobre os punhos cerrados. — Um feiticeiro. — Falou Vratimir. — Precisamos de uma poção mágica ou um feitiço de cura. — Você terá de levá-lo para outra cidade, bruxo. — Por quê? — Perguntou Geralt, erguendo a cabeça. — Não há um feiticeiro aqui em Rindri? — Em toda a Redânia é muito difícil encontrar magos. — Respondeu o cavaleiro. — Não é verdade, senhores elfos. Desde que o rei Heriberto instituiu um imposto exorbitante sobre todos os atos de feitiçaria, os magos estão boicotando a capital e as cidades que costumam cumprir rigorosamente os éditos reais. — E, pelo que ouvi falar, os conselheiros municipais de Rindri são famosos pela diligência com que os cumprem. — Não é verdade, Cheriadon e Erdil? — Não estou certo. — Está. — Confirmou Erdil. — Só que... — Posso falar, Cheriadon? — Não só pode como deve. — Disse Cheriadon, olhando de soulslaio para o bruxo. — Não há razões para manter isso em segredo, já que todos em Rindri estão a par de que há uma feiticeira residindo na cidade. — Certamente incógnita. — Nem tanto. — Sorriu o elfo. — A pessoa a qual me refiro é individualista. — Ela desdenha não apenas o boicote imposto em Rindri, pelo Conselho de Magos, como também as posturas definidas pelos conselheiros. — E isso lhe é muito proveitoso, pois, com o boicote, pode atender a grande demanda dos serviços de feitiçaria, sem, obviamente, pagar imposto. — E o conselheiro municipal tolera tal situação? — A feiticeira mora na residência de um negociante que é, ao mesmo tempo, agente comercial de Novigrad, e embaixador honorário daquele país na Redânia. — Assim, ninguém pode tocá-la naquela casa, já que está protegida pela lei do asilo. — Aquilo mais parece uma prisão domiciliar do que um asilo. — Corrigiu Erdil. — Ela está praticamente presa lá. — Mas não se pode reclamar da falta de clientes, e clientes ricos. — Ela não dá a mínima para os conselheiros e organiza festas e orgias. — Já os conselheiros... — Acrescentou Cheriadon. — Estão furiosos e fazem de tudo para levantar contra ela o maior número de pessoas possível. Mancham sua reputação, espalhando os mais ignóbeis boatos, na esperança de o mandatário de Novigrad proibir o negociante de conceder-lhe asilo. — Não gosto de me meter nesse tipo de embrulhadas. — Murmurou Gerald. — Mas não tenho escolha. — Como se chama o tal negociante embaixador? — Bill Berant. — Respondeu Cheriadon. — E o bruxo teve a impressão de ele ter feito uma careta ao pronunciar o nome. — Na verdade, tenho de concordar com você de que ela é a sua única chance. — Para ser mais exato, é a única chance para esse coitado que geme na cama. — Agora, se a feiticeira vai querer ajudá-los, isso eu não posso garantir. — Quando for para lá... — Disse Erdiel. — Fique atento, porque o prefeito mandou espiões vigiar a casa. Se eles o abordarem, você sabe o que fazer. O dinheiro abre todas as portas. — Muito bem. Irei para lá assim que abrirem os portões. — Qual é o nome da feiticeira? — Geralt percebeu um leve rubor no rosto de Cheriadon, mas poderia ser apenas o reflexo do fogo da lareira. — Yennefer de Vengeborg. — Tenham uma ótima vida e muito obrigado por ouvirem este audiolivro. Um beijo. — Tchau, 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 t